Quem produz milho sabe que é preciso estar atento a essas manchinhas nas folhas da planta. A mancha branca é uma das principais doenças do cereal e também é uma das que mais prejudicam a saúde da lavoura. Por muito tempo, agrônomos acreditaram que a mancha branca do milho fosse causada por um fungo. Até porque o uso de fungicidas nas lavouras fazia o controle da doença. Mas após quase uma década de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina, foi descoberto que o causador dessas lesões é, na verdade, uma bactéria. A doutora Aline, uma das pesquisadoras envolvidas na descoberta, conta que não foi simples chegar até a resposta. Alguns pesquisadores começaram a ter dúvidas sobre o real agente causal da mancha branca do milho ou da antiga mancha de faiosféria. Com isso, um grupo de pesquisa começou a verificar e acreditou que fosse a doença e não causada pelo faiosféria maídis, e sim por um complexo fúngico, onde eles acreditavam ser a Foma, a Filosticta e a Esporormiella, os três fungos causando uma única doença. E depois, o grupo de pesquisa ao qual eu estava inserida durante o mestrado, nós conseguimos aí, durante uma série de buscas, foi visto que a doença era então causada por uma bactéria chamada de Pantoé Ananates. Uma característica da mancha branca foi fundamental para a identificação do organismo responsável pela doença. Assim que a planta é afetada, são formadas lesões oleosas nas folhas, como dizem os especialistas. Essas pequenas manchas de cor verde e clara são típicas de infecções bacterianas. Eric trabalha no campo há cerca de 15 anos, mas foi nos bancos da universidade que ele tomou conhecimento dessa novidade sobre a doença. Para nós, no início, era uma doença normal. A gente sempre trabalha com fungicida, mas a gente imaginava de início que era um fungo. Mas através da pesquisa, das orientações, do dia de campo que a gente sempre acompanha, e principalmente a busca das universidades, a gente teve a orientação dos pesquisadores que essa doença se tratava de uma bactéria de início. E isso foi uma dificuldade para nós, porque a bactéria é difícil, um produto bactericida, né? A gente trabalha muito com fungicida. E só depois a gente viu que, segundo os pesquisadores, após essa lesão da bactéria, aqui se entra o fungo e é instalado. É isso mesmo. Não foi à toa que se acreditou por tantos anos que o responsável pela mancha branca fosse um fungo. Quando as lesões estão velhas, já estão aí na coloração bege claro, a gente consegue observar alguns pontos negros. Esses pontos negros são estruturas fúngicas dos fungos que se instalaram posteriormente na lesão. Após o tecido já estar necrosado e já ter necrosado, o fungo se instala naquela lesão e se aproveita daquela lesão. E o prejuízo dessa mistura de ataques por fungos e pela bactéria Pantoea ananates já é conhecido do agricultor. Com a morte gradual das folhas, o processo de fotossíntese é prejudicado e os grãos da espiga não conseguem se encher direito. Tivemos relato de alguns colegas produtores que eles fizeram o comparativo com o mesmo material e fizeram a diferença de peso, teve até 30% de produtividade. A gente ficou assustado quando a pesquisadora doutora Aline comentou que em 60% pode chegar a quebra de produtividade. Mas esses produtores de início tiveram 30% de produtividade mesmo fazendo uma aplicação. A continuação dos estudos de Aline mostraram ainda porque é tão difícil impedir o retorno da doença a cada safra. A bactéria fica alojada tanto nos restos de cultura quanto no capim colchão, que cientificamente é conhecido como digitário horizontales, e no capim amargoso, conhecido cientificamente como digitário insulares. E nós sabemos aí que os produtores têm tido uma grande dificuldade com relação ao capim amargoso pela resistência dessa planta aos herbicidas e por isso a gente tem observado ano a ano o aumento da mancha branca do milho. Enquanto não há uma medida curativa, a aplicação de fungicidas segue sendo adequada tanto por combater o fungo que se aproveita das lesões, quanto por controlar o avanço da bactéria, graças ao cobre presente na composição desses defensivos. Na verdade a melhor forma do produtor se defender da mancha branca do milho é a utilização de material geneticamente resistente. Então a gente aconselha que os produtores busquem com a assistência técnica ou com o seu agrônomo ou na cooperativa onde ele está associado, um material que seja no mínimo moderadamente resistente ou tolerante à mancha branca do milho.